Nós somos casados há nove meses e um pouquinho e essa escola de ministério significou pra gente a restauração do que estava na iminência de acabar, mesmo com tão pouco tempo. Nós chegamos aqui em Pompeia, enviados pela nossa igreja, só que o nosso coração estava muito cheio de mentiras, com muitas cadeias que precisavam ser quebradas para que nós pudéssemos entender o propósito da nossa união. E Deus nos curou, tanto como casal, como individualmente também. Deus curou coisas profundas no meu coração, no coração da minha esposa, curou nossas emoções, nos deu o direcionamento, Deus restaurou minha identidade de homem, Deus me devolveu o propósito, o sentido da minha vida que Ele tinha colocado em mim desde o ventre e tinha sido roubado desde lá também, aqui nessa escola. Ele trouxe de volta a luz e eu estou voltando pra Fortaleza, sabendo quem eu sou e pra onde eu tenho que ir. Graças a Deus Ele faz muito além daquilo que pedimos e pensamos e Ele nos tratou coisas que nós achávamos que fossem impossíveis ou até mesmo que já estávamos curados. Mas Ele trouxe a tona e nos tratou e foi muito bom ouvir de Deus o que Ele pensava de nós, foi muito bom, muito importante pra gente continuar caminhando. E uma palavra que Deus colocou no nosso coração foi curados para curar. E foi algo que testificou muito no nosso coração e nas ministrações, nas orações até os nossos facilitadores acabavam orando a mesma coisa. A gente entendeu que não era algo que foi... Não, foi algo do impulso, foi de Deus. Foi algo de Deus e realmente é o que a gente pensa. A gente veio, Deus nos curou e agora a gente quer passar isso pra outras pessoas, pra que outras pessoas sejam curadas. Sim, não Jesus.